Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou... Ei moça, você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não quer me afeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Esse é o beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Esse é o beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Cutuca seu Tiago, vai Bora meu parceiro Ricardo da Parada do Açaí O melhor açaí da calcaia Cutuca Black Cidez Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Dança Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não quer me afeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Esse é o beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar e aí Esse é o beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Cutuca Black Cidez Black Cidez Cê forró cutuca ao vivo, menino Bora cutucar no meio do mundo, menino Dança Oh, 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 oh Cê forró cutuca, menino Vai Black Cidez Regi Cidez Cutuca Caio Cidez Café Cidez Sulia Cidez Judim Cidez Bora meu parceiro Gilberto Rá Muçulmana Guilherme Dessane Fica louco na balada Esquece o caminho de casa Beija uma, beija duas Beija a boca da garrafa Imagina aí a confusão É tanto contatinho que não vai faltar Mas eu no outro dia Chegou a mensagem Dormiu com aquela mina, mano Cê teve coragem O cara na balada ficou louco Fez esteira e cê esqueceu Ata, era eu Ata Dormiu com a garçonete Se livrou da conta e não agradeceu Ata, era eu Ata O cara na balada ficou louco Que fez esteira e cê esqueceu Ata, era eu Ata Dormiu com a garçonete Se livrou da conta e não agradeceu Ata, era eu Ata, era eu Para eu dar um pitbull Para eu tinha feito divulgações Eletrotec de carro de vídeo Meu parceiro Marquinhos Minas, motores, tenisão E fica louco na balada Esquece o caminho de casa Beija uma, beija duas Beija a boca da garrafa Imagina aí a confusão É tanto contatinho que não vai faltar Mas não no outro dia Chegou a mensagem Dormiu com aquela mina Mano, cê teve coragem O cara na balada ficou louco Fez esteira e cê esqueceu Ata, era eu Ata Dormiu com a garçonete Se livrou da conta e não agradeceu Ata, era eu Ata Dormiu com a garçonete Se livrou da conta e não agradeceu Ata, era eu Ata, era eu Aqui vem o Gaspar Repertor, meu vó do Stop Pou, pô, solucionando Que gol Esse é nosso O balançado O balançado O subinhado da morena E no forró Que ela rouba a cena Tá começando Sinte e hora pra parar Toca a supuna Que a morena quer dançar O balançado O subinhado da morena E no forró Que ela rouba a cena Tá começando Sinte e hora pra parar Toca a supuna Que a galera quer dançar E toca E toca E toca E faz um Lera mexer Olha que toca E toca Esse sominho Que a morena Quer descer Olha que toca Toca E toca E toca E faz um Lera mexer Olha que toca E toca E toca E faz um Grava E o Jair do Mix Pareceu de boa E o que cavalo Galera de São Paulo Galera de São Louqueira O balançado O subinhado da morena E no forró Que ela rouba a cena Tá começando Sinte e hora pra parar Toca a supuna Que a morena Quer dançar O balançado O subinhado da morena E no forró E ela rouba a cena Tá começando Sinte e hora pra parar Toca a supuna Que a galera Quer dançar E toca E toca Que a galera Que a galera Quer mexer Olha que toca E toca Esse solinho Que faz ela enlouquecer Eu disse Toca E toca E toca A morena Quer mexer Olha que toca E toca Esse solinho Que faz ela enlouquecer Olha meu patrão De jane da mídia Caio da mídia Gilharte CD Se virar em nave adesivo E condicionadora Faz embreagem Olha Matheus Friu De letra de Fortaleza Rapaz Pizzaria Tio Pedras O hit do momento É esse aqui Quero ver todo mundo Olha jogando de O hit do momento É esse aqui Quero ver todo mundo Jogando de ladinho Ao som do meu cutuca Vai Ao som do meu cutuca Que tu vai fazendo assim E desenrola Bate Joga de ladinho Vai seu Rodrigo Vai Vai E desenrola Bate Joga de ladinho Ao som do meu cutuca Vai fazendo meu E desenrola Bate Joga de ladinho E desenrola Bate Joga de ladinho E desenrola Bate Joga de ladinho Ao som do meu cutuca Toca aí moço Isso é porra Olha que o hit do momento É esse aqui Quero ver todo mundo jogando de Olha que o hit do momento É esse aqui Quero ver todo mundo jogando de ladinho Passou no meu comando Alisson Batera Passou no meu comando O que tu vai fazendo E desenrola, bate Joga de ladinho E desenrola, bate Joga de ladinho E desenrola, bate Joga de ladinho Passou no meu comando Vai fazendo assim E desenrola, olha que bate Vai E desenrola, bate Joga de ladinho E desenrola, bate Joga de ladinho Passou no meu comando Toca aí em Portuga Lecce Deus Lecce Deus Forró, cutuca ao vivo Bora meu parceiro Peixoto Móveis Natália Móveis É Bora Roberto Santos Forra no campo, cutuca Ei menino Vai, vai Arte com gráfica e comunicação visual Meu parceiro Cristiano Bora Lerivilson Lima Roberto Coreaú O rei da cesta básica Black CDS Black CDS Ei moço, se forró, cutuca Bora borrachadinha JL Meu parceiro Luiz Nestorrando a cachorrada é show Vai, vai O celular tocando O celular tocando Eu erro me ligando Pra eu errar de novo E se eu aperto a cachorrada é show E se eu aperto o verde O coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se o teu bicho é mais gostoso do planeta Terra Se na cama Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom Tô indo Já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua boca já vai estradecer Black CDS Black CDS Se você escorrer do paredão Black CDS Regi CDs Toca aí moço Vai E aí Vem O celular tocando Eu e o rumo ligando Pra eu errar de novo E se eu aperto o verde O coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se o teu bicho é mais gostoso do planeta Terra Se na cama Ei moça Tá bom Tô indo Perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou Você não vale a gasolina do meu Fusca Ei moça Cê calma Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua boca já vai tá descendo Black CDS Black CDS Bora Ivan Ferradão Meu parceiro Teixeira do Toque de Brilho É Toque do Brilho É show Bora Mercadinho JP na Tadubinha Meu parceiro João Paulo Vai Ui niga Egberto Fulmê Age Construções Fernando CDS Toca aí Uhul Cutuca Olha o forró Sucesso meus meus amigos São meu meneses Forró que chegaram já vivo Essa é especialmente meu Deus Meio Paredão Guajiro Calcaia Show Bora da dança em vez Eu moro na cidade Mas gosto do interior Filho de fazendeiro Sou formado, sou doutor Também sou corroseiro E o Paredão Chego na fazenda Tome corrozão Tome corrozão Tome corrozão Quando chego na fazenda Eu ligo lá no Paredão Tome corrozão Tome corrozão A galera me conhece Como o rei do Paredão Rei do Paredão Rei do Paredão A galera me conhece Como o rei do Paredão Rei do Paredão Rei do Paredão A galera me conhece Como o rei do Paredão Eu moro na cidade, mas nós tudo encarinhou Filho de fazendeiro, sou formato, sou doutor Sou vizinho, tenho um paredão Chego na fazenda, tomo em corrozão Tomo em corrozão, tomo em corrozão Quando chego na fazenda, eu vivo logo em paredão Tomo em corrozão, tomo em corrozão A galera me conhece como rei do paredão Rei do paredão, rei do paredão A galera me conhece como rei do paredão Rei do paredão, rei do paredão A galera me conhece como rei do paredão Capricha do forró Em nome de Zazio Móveis, Móveis projetados Olha meus amigos, já cantou Vamos junto, meu patrão E quer saber se o papai tem um macete Ou se interessa, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de voz pra valiar E quer saber se o papai tem um macete Ou se interessa, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de voz pra valiar Se quer saber se eu tô solteiro Eu tô namorando, depende, depende De quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro Eu tô namorando, depende, depende Depende, depende de quem tá me perguntando Antes que eu responda, a sua pergunta Vai virar de voz pra mal ligar Se quer saber se eu tô solteiro Eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro Eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Minha missão é o mesmo padrão O rock se garante E quer saber se o papai tem uma sede Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda, a sua pergunta Vai virar de voz pra mal ligar E quer saber se o papai tem uma sede Ou se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda, a sua pergunta Vai virar de voz pra mal ligar Se quer saber se eu tô solteiro Eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 Em nome de KN Modas Modas e variedades Bora Nenê Silva TX CDs Capricha no forró